Animais são maltratados e abandonados todos os dias em nossa cidade. Isso é crime. A lei que trata da castração e cuidado com os animais em situação de risco precisa ser aplicada com extrema urgência. As ONGs e protetores da causa estão sobrecarregados. Tratar com dignidade os animais abandonados é uma responsabilidade de todos. Junte-se a nós. Os bons projetos para Cascavel têm o nosso apoio. Independência, a Rádio do Povo. A Rádio do Povo.